Aos 7 minutos do primeiro tempo, o gol de Robson. Palmeiras tenta pressionar a saída do Coritiba, mas o time de Jorginho consegue quebrar a linha palmeirense. Yansasi recebe a bola na direita, perto da linha de fundo e toca para trás. Geovane Augusto chega cruzando na segunda trave e Robson aparece sozinho para finalizar. E o Coritiba abre o placar. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o gol de Robson. Camisa 30 do Coritiba recebe a bola na entrada da área, gira e manda uma bomba na gaveta de Everton. O coxa amplia o marcador no Allianz Parque. Aos 37 minutos do primeiro tempo, gol do Palmeiras. Gol de Gabriel Verón. Patrick de Paula recebe a bola na entrada da área, dá uma cavadinha para Verón por trás da zaga. O atacante domina no peito e chuta para diminuir o marcador. Aos 19 minutos do segundo tempo, gol do Coritiba. Gol de Geovane Augusto. Robson recebe a bola na esquerda e cruza na medida para Geovane Augusto chegar no carrinho. O camisa 90 do coxa amplia o marcador. Se inscreva no canal, deixa o seu like e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E até o próximo jogo.